Ouvir 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O senhor me disse que o senhor faz 20 anos, porque o senhor faz 20 anos, 22 anos de produção, o senhor faz 1 vez, mesmo 1 vez. Eu mesmo, quando eu estou jogando aqui, o senhor dizia que não, não é assim, você faz isso, é assim. O senhor vindo, eu já estou jogando, mas mesmo, eu conheço o trabalho não é fácil, eu conheço o trabalho. Porque o senhor faz um trabalho, você conhece o que a música vai fazer, você faz um monte de bagagem, se o senhor glisse dentro, tem a gente de compreender. Porque o senhor deve sempre repetir, nem a falar para não falar o senhor mesmo. O senhor, apenas se montar e se fazer isso. Então, o senhor faz 20 anos, 20 anos de produção, 20 anos, 20 anos, 20 anos de noite, nós fazemos isso. C'est bom prazer Alors 22 anos 22 anos Então eu mesmo Que B.C. Bem-ba Devant-jeu Que B.C.